Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago um vídeo rápido, coisa grátis, só pra avisar vocês mesmo. Presentão, PS4. Então antes, clica aqui embaixo. Gostei, isso ajuda muito o canal. Se inscreve se não pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias. E é o seguinte galera, já tinha falado aqui no canal, não sei se tem alguém aí que não chegou a ver. Mas já está disponível agora. Pra vocês poderem pegar aí no seu PS4. E pra quem não tá sabendo, quiser pegar né, pra personalizar o seu PS4. Que é um tema, dois temas na verdade, do Star Wars. E é dois temas fodas, é dinâmico, muda totalmente a aparência. Eles até destacam bastante, eu vou deixar aí na imagem pra vocês verem mais ou menos como é um dos dois. Eles destacam bastante os itens, os ícones na verdade, no menu. Tá certo? São dois temas, de graça. Pra vocês conseguirem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vocês só precisam registrar com o endereço de e-mail da sua PSN, nesse site da editora Asper. Que no caso, vocês vão conseguir aí, já colocar na sua conta, essas dois temas e colocar lá no seu PS4 e tudo mais. Que eu até vou pegar também, que eu achei bem bacana. No outro vídeo que eu tinha feito, eu não tinha pegado. Tô recapitulando agora, que a matéria foi até atualizada. E eu vou pegar. Beleza? O vídeo é esse então, era só isso mesmo. Muito obrigado por assistir, comenta aqui embaixo. Me segue nas redes sociais e até. Valeu, fui! Tchau, tchau!